Fala galera, eu estou aqui no canal do Sete Minutos e novamente Rap no canal do Sete Minutos então vamos lá Rap do Gotam Eu Não Tenho Coração Nerd Hits 3 dias seguidos de Rap do Sete Minutos, cara que maravilhoso Então vai deixando seu like, compartilhando e inscrevendo que é muito importante você fazer isso me segue aqui no Instagram, te abraçando aqui na tela que é muito importante compartilha e pede para escrever para a gente chegar na marca de Deus então vamos lá, parece que é o Pedro que vai cantar, eu vi no Instagram dele, ele postando a foto do Gotam então, em 1, 2, 3 já como é difícil não saber de nada oh 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 marcar no peito o pecado da luxura me chamo Alan boneca sem sentimentos aprendi o que sei de tudo o que eu leio de nada me lembro não sei quem eu era como marionete eu vim pra essa terra pense como é não poder amar sei que vou errar não vou me importar de armadura não preciso boneco imortal com tesouro sagrado invado sua mente se me fizer mal vou te fazer sentir saudade de tudo aquilo que amou mesmo não sabendo como é nenhum livro me ensinou eu queria saber como é como é sempre igual vocês sente raiva ou preenchendo minha alma ou até mesmo sente um trauma mas eu não sinto nada eu quero sentir felicidade calma amor saudade raiva ou dor só quero sentir por favor e se eu te machucar eu não vou pedir perdão desculpa eu não tenho coração sentir felicidade calma amor saudade coração 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aham Yeah Aham Yeah, yeah Sete minutos Sige no escasso Nos beats Nerd Reads Acabou Cara Não imaginei Que ia ser essa pegada Pelo personagem Pela personagem dele Cara, o Pedro Ele passou um sentimento Muito lindo Cara, que letra linda Não é um personagem Que eu gosto, mas assim Rap, tá muito lindo Como ele interpretou O sentimental Como ele passou Caraca, meu Eu não imaginava Que ia ser essa pegada de mais balada Pra quem não sabe, balada é mais uma coisa mais romântica Na música, tá bom? É balada de dançar não E ficou muito lindo esse rap, cara Muito lindo O Pedro Eu não lembro de um rap do Pedro Que ele cantou Com essa pegada mais romântica Mais sentimental Eu lembro que ele fez o do Bills E o do Hulk Algo mais agressivo Eu não Eu não imaginei mesmo Que ele venha Com essa pegada mais sentimental E com muito linda letra Passou realmente, cara A mensagem Que letra Que métrica Teve um pouquinho de autoturnal E dá pra saber Mas Maravilhoso Sétimo anúncio Vem com tudo Então, deixa seu like Compartilha e se inscreve no canal Se inscreve no canal Pra muito importante Pra você fazer isso O link do vídeo vai estar na descrição Vai lá, confere Que apareceu E Até O próximo rio Tchau Tchau